RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Obrigado pela presença, senhores jornalistas. O grupo parlamentar da MLSDP decidiu convocar a imprensa na sequência de uma missiva que recebeu do seu primeiro-ministro e chefe de governo endereçado à senhora presidente da Assembleia Nacional, na qual pede a intercessão da senhora presidente para que os líderes parlamentares, os presidentes das comissões especializadas e os presidentes, quer da rede de jovens parlamentares, quer das mulheres parlamentares, compareçam no encontro hoje, às 15h, no gabinete do primeiro-ministro. Por acharmos que não nos parece um procedimento correto, o governo é responsável politicamente perante a Assembleia Nacional. o governo pode pedir encontro à Assembleia, dizer à senhora presidente quais são os participantes que gostaria de ter nesta reunião, neste encontro, para seguirmos os procedimentos normais. Se nós olhamos para o artigo 114 da Constituição, o governo é responsável politicamente perante a Assembleia. Os deputados fiscalizam o governo. A Assembleia fiscaliza o governo, portanto, não nos parece de bom tom que o seu primeiro-ministro nos convide. Queremos que o processo deve ser inverso, pede uma audiência à Assembleia Nacional e acerta com a senhora presidente os participantes que gostariam que estivessem presentes. Não quer dizer que desvalorizamos o assunto que se propõe tratar, que tem a ver com a presidência rotativa da CPLP, cujo tema é a juventude e sustentabilidade. Nós estamos pelo crescimento da CPLP, estamos pela construção da CPLP, mas sempre em um quadro legal aceitável. Não podemos permitir que situações desta natureza continuem a processar. É a inversão, nós entendemos assim, das regras e acreditamos que o MSTP deve estar firme no respeito pela Constituição e as leis. Logo, também não entendemos por que a senhora presidente não convocou uma conferência de líderes para tratarmos deste assunto e dizemos claramente que não iremos participar, que o processo deve ser inverso, mas ressalvamos mais uma vez que nós respeitamos, estamos disponíveis para construirmos a CPLP. se se tratasse de um convite por parte de sua excelência, seu presidente da República, que é quem preside nos próximos dois anos a CPLP, naturalmente, e faríamos presentes, pois, primeiro está em vestido de poderes para tal, enquanto o presidente da República pode convocar-nos no quadro constitucional, por outro lado, porque é atualmente o presidente em exercício da CPLP. são essas as informações, as declarações que queremos prestar. Faço-me acompanhar do vice-líder da bancada parlamentar e de um dos presidentes interinos da segunda comissão, porque o presidente está em missão. Falta o outro presidente de uma outra comissão nossa, que também está em missão. Mas, por conta, esta é a representação que deveria estar eventualmente no encontro, mas que não estaremos pelas razões que envolvamos. Muito obrigado. Venha conhecer a creche e jardim de infância Palanquinhas. Um espaço feito a pensar no melhor para a sua criança sob apoio de uma equipa qualificada. Dispomos de salas arranjadas e equipadas com materiais pedagógicos estimuladores no Palanquinhas. Oferecemos serviços de creche, jardim de infância e de ATL. Também oferecemos serviços de diária, recebemos crianças por um dia inteiro ou meio período. Cobrimos as necessidades das pessoas que vêm de férias ou que têm alguma necessidade específica. Estamos abertos das 6 horas e 30 minutos às 19 horas nos dias úteis e aos sábados das 7 às 17 horas para crianças dos 3 meses aos 9 anos de idade. Estamos situados na Avenida da Independência de fronte ao Ex-Clube Náutico, Palanquinhas, o jardim de infância onde a criança aprende a brincar e a brincar ela é feliz. Em São Tomé e Príncipa, queremos sempre bem-estar das pessoas. Vamos ajudar o ambiente. Vamos ajudar a poupar. Vamos trazer mais luz para toda a população. Se são clientes da EMAI, então por que esperar mais? Adiram à campanha de troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED. Basta levarem as lâmpadas que usam em vossas casas para os quiosques fixos ou móveis da EMAI mais perto das vossas casas. Reciclamos as lâmpadas antigas e damos em troca lâmpadas LED. No máximo, 7 por pessoa. LED. Luz amiga. Mais poupança. Mais ambiente.